Avançamos com o tema de saúde. Uma proteína induzida pelas células terminais tem efeitos terapêuticos nas lesões cerebrais. A descoberta foi feita por investigadores alemães. É importante para a regeneração dos vasos sanguíneos. É o tema para a conversa com o Dr. David Ferreira, médico especialista em imunoemoterapia no Hospital do Porto. Está na redação do Porto, da RTP. Dr., muito bom dia. Já se conhecia o potencial das células terminais. Mas, concretamente, que descoberta é esta? As células terminais têm já, há 20 anos para cá, uma aplicação terapêutica no campo da hematocologia. Nos últimos anos têm-se descoberto novas aplicações, acima de tudo em áreas que não estão ligadas à hematocologia. Neste caso específico deste trabalho, já se sabia, já desde o ano 2000, 2001, há estudos que demonstram que a inoculação, digamos, colocar células terminais em modelos animais, em modelos de ratinhos, em que se colocam células terminais, isso faz uma lesão cerebral ou uma lesão a nível do sistema nervoso central. Se nós colocamos células terminais, o ratinho terá uma melhor evolução. Há vários estudos, que são vários tipos de lesões do sistema nervoso central, em que estas células terminais demonstram em que a recuperação é melhor. Estes estudos animais até já levaram a que existe um estudo internacional na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, em que mesmo crianças que tenham tido lesões cerebrais, em que tenha havido falta de suprimento de oxigênio ao sistema nervoso central, em que estas crianças hoje em dia estão a receber, num protocolo experimental, células de cordão umbilical deles próprios, no sentido de ver qual é que este modelo de animais, se também têm uma tradução a nível humano. Sra. Estas células terminais induzem uma proteína, que ela é responsável pelos efeitos, então, terapêuticos em lesões cerebrais. O que é que faz esta proteína no corpo, no organismo? De que forma é que previne, que ajuda, no caso das lesões cerebrais? Exatamente. Os dados que tínhamos eram empíricos, eram estudos que demonstravam que havia alguma eficácia, mas sem se saber porquê, qual era a razão molecular, ou qual era a razão biológica por trás desta melhoria. Daí, há também um novo estudo, este é um deles, em que se tenta ver que alteração é que acontece a nível do sistema nervoso central, quando as células terminais migram e se colocam na lesão da área, influenciando a lesão da área. O que acontece neste estudo, o que este estudo demonstra, é que a área, digamos, lesionada com uma lesão isquémica, hipóxica, digamos, com falta de sangue ou com falta de oxigênio, essa lesão vai exprimir, vai dar um sinal de alerta, vai lançar uma molécula. Essa molécula tem um receptor, e este receptor está presente numa parte das células staminais. Daí, os receptores celulares das células staminais têm capacidade de, ao circular em lesão, na região que tem a lesão, digamos, o receptor reconhece o sinal de alerta e as células migram para esta zona. Doutor David Ferreira, obrigada por estes esclarecimentos que trouxe, então, a propósito desta nova descoberta de investigadores alemães acerca do potencial das células staminais. E é assim que chegamos, às nove.